Aproximem-se! Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, engenharia... São ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor... É para isso que ficamos vivos. Citando Whitman. Oh, vida, repleta de perguntas repetidas. De intermináveis filas dos incrédulos. De cidades cheias de tolices. Qual a melhor delas, oh eu, oh vida? Resposta. Que você está aqui. Que existe vida e identidade. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Qual seria o seu verso? Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da poesia para a energia feminina. Ou para a gente despertar o feminino na nossa vida. Como vocês viram, eu abri o vídeo colocando uma cena muito maravilhosa de um filme que eu acho fundamental ali na educação emocional, na educação do nosso imaginário, que é a sociedade dos poetas mortos. Para mim, esse filme, ele tem um lugar muito especial no que tange entender para que a poesia e a arte, ela existe. Que é para trazer uma ferramenta de expressividade do nosso mundo interno, né? A necessidade que nós, seres humanos, temos de traduzir os nossos sentimentos, traduzir as nossas reflexões sobre a nossa existência, sobre a vida, sobre o outro. Enfim, então isso, para mim, é a arte. E a poesia, ela é a arte da subjetividade. Assim como uma pintura, a poesia, ela vai despertar em cada um algo diferente. Ela tem o propósito de acessar em você as suas emoções, a sua sensibilidade. Muitas vezes a gente lê uma poesia e você se sente tão afetado por aquilo, mas você não sabe dizer o porquê. E esse não saber dizer o porquê é essencial quando a gente fala de energia feminina. Tem uma frase nesse livro aqui, que se chama A Alma Precisa de Tempo. E nesse livro, a Verena Kast, a psicanalista, ela vai tentar explicar por que você precisa cuidar da sua alma e dar a ela um espaço de existência nesse dia a dia tão atarifado que você vive. Então, assim, é um livro muito bacana para a gente ler. Ela vai falar sobre a importância da poesia no nutrir e no cultivar a sua alma. Olha que interessante o que ela diz aqui. A língua da alma na poesia. A linguagem condensada das poesias combina palavras do dia a dia de forma nova. Ela volta nosso olhar para dentro, revela desejos e revigora sentimentos recalcados. Recalcados, gente, é que a gente não trouxe para fora, né? Você não se tornou consciente daquele sentimento. A indústria de entretenimento desvia o olhar das pessoas e volta para fora. Ela serve para distrair as pessoas. A poesia volta o olhar para dentro. Uma poesia exige uma pessoa concentrada. Ela se volta para dentro, se detém. Um exemplo que mostra que a ressonância gerada são os seguintes versos de uma poesia de Juan Ramon Jiménez. A plenitude de hoje é o galho florescente de amanhã. Minha alma devolverá ao mundo o mundo, segundo a imagem da minha alma. Ela vai explicar que ler poesia e escrever poesia é uma forma da gente traduzir os nossos sentimentos e o nosso mundo interior. Ter mais consciência desse lugar emocional dentro de nós. Diferente da prosa, diferente de um livro de histórias, diferente de um romance ou de um livro técnico que está ali para te ensinar alguma coisa. A poesia, ela não ensina. Ela ilumina. São coisas diferentes, né? Elas jogam uma luz sobre lugares dentro da gente que nós não conseguimos, no dia a dia, entender ou sequer tocar. Não como uma forma de fuga, mas como uma forma da gente entender o que a gente realmente sente. Insights, epifanias, revelações. Tudo isso pode acontecer quando você lê um poema. A poesia, ela traz para a gente o encantamento. É um renovar a visão sobre coisas pequenas, muitas vezes. Por exemplo, eu tenho aqui uma série de livros que eu leio para ter uma conexão poética. Por exemplo, a Clarice Lispector, ela não escreve poesia, mas ela escreve prosa poética. Então você tem a sensação de que você está lendo poesia quando você lê a Clarice. Eu sou nostálgica demais. Pareço ter perdido uma coisa, não se sabe onde e quando. Ela aqui descreve pra gente o que é a nostalgia. Essa sensação de que eu perdi alguma coisa. Está me faltando algo, mas eu às vezes não sei dizer o que é objetivamente. Então ela coloca em palavras, sensações, sentimentos, de forma que entra o nosso emocional. Desperta em você um questionamento. Não só um questionamento, mas um sentimento que você não tinha ainda conseguido entender. Adélia Prada, maravilhosa para pegar essas coisas do dia a dia. Que a gente acha que são super comuns, triviais. E mostrar a poesia que está ali por trás do café. Da água fervendo para o café. A poesia por trás de você limpar o peixe com o seu marido. Ela tem um poema que se chama Casamento. E ela fala dessa maravilhosidade de poder limpar o peixe que o marido pescou junto com ele. Ela fala, tem mulheres que dizem, nunca vou fazer isso. Eu não vou limpar esse peixe. Ela fala, eu gosto de limpar o peixe junto com o meu marido. E ela vai tornar aquela situação tão cansativa, chata, trivial, em algo sublime, sagrado. Esse lugar que a poesia resgata dentro de uma mulher é fundamental para o feminino. Se você é mulher e você tem dificuldade com poesia, se você quando lê poesia você se sente desconfortável, você sente que há ali, é muito piegas, é sensível demais, é meloso, é mole. E tem que tentar entender por que você se sente dessa maneira. Porque a poesia, ela justamente é um grande termômetro da nossa capacidade de sensibilidade, de as coisas nos tocarem. E para estar no feminino, a gente tem que ser aberta, a gente tem que estar aberta a ser tocada, sensível às coisas. Por isso eu acho fundamental a leitura de poesia se você está tentando despertar o seu feminino na sua vida. Só que é preciso que a gente esqueça toda a parte da análise estética quando você vai realmente ler poesia de uma forma feminina. Você não pode se preocupar com a estrutura do texto, nem qual é o nome que você dá para cada estrofe. Você não está na faculdade de letras, de literatura. Eu acho que a Sociedade dos Poetas Mortos mostra muito isso. Tornaram a leitura da poesia e até mesmo a escrita da poesia em um negócio matemático. Como a matemática e a poesia humana vêm de lugares muito diferentes da nossa existência. E a matemática é maravilhosa. Eu só estou aqui gravando esse vídeo porque muita gente boa em matemática criou a tecnologia necessária para isso. Mas não é a matemática que nos leva a esse lugar do sentimento. Portanto, é fundamental que você leia a poesia de olhos fechados e coração aberto. Ou seja, você vai sentir a poesia e entender o que aquilo trouxe para você. O livro lê você, não você lê o livro. Eu vou falar sobre isso no meu outro canal de livros porque é muito importante a gente entender que a leitura é um processo psicanalítico. É um processo de autoconhecimento. O que eu tiro de um livro, o que eu percebo, é mais sobre mim, sobre o que eu preciso, do que sobre o livro em si. A mesma coisa para a poesia. O que você sente quando você lê uma poesia pode trazer para você uma série de revelações sobre como está o seu estado emocional. Sobre o que você precisa. Eu trouxe para vocês algumas dicas hoje de como ler poesia de uma forma feminina. É anotar o que você sente. É a primeira vez que você lê uma poesia. Então eu vou ler aqui para vocês uma poesia e eu quero que vocês anotem aí o que vocês sentiram ao ouvir. Eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte. Sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida. E que o destino amargo, triste e forte, impere brutalmente para a morte. Alma de luto sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chama um triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver. E que nunca na vida me encontrou. Florbera Espanca. O que vocês sentem quando vocês leem esse poema? Que se chama Eu. Do que será que ela está falando nesse poema? O que que você... A primeira coisa que você sentiu quando você ouviu. Não interessa se você entendeu tudo. Uma frase que seja daquele poema. O que que você sentiu? Anotar a palavra que mais te chamou a atenção no poema. Aquela que fez alguma coisa aqui. Por exemplo, no poema Paixão, a Adélia Prado diz assim. De vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. Ou seja, de vez em quando você perde a sensibilidade. E aí você olha e você só vê aquilo, cru, que as coisas realmente são. Sem todo o símbolo, sem todo o sentimento, sem todo o sentido que aquilo pode trazer para você. Que coisa mais triste viver vendo pedra e só vendo a pedra. Enfim, eu tenho aqui, por exemplo, a Virginia Woolf em Alfarol. Ela escreve prosa, mas é uma prosa extremamente poética. É um livro, se você tem dificuldades com poesia, assim, de ir logo para a poesia, leia Alfarol da Virginia Woolf. Porque aqui você pode já começar a sentir mais, sentir-se mais confortável com a poesia. É sempre um bom início para a poesia, a prosa poética. Ou seja, escritores que escrevem de forma mais poética, eles podem já colocar você no lugar certo emocionalmente, para poder sentir o que uma poesia tem para te contar sobre você. Outro livro que tem poesias lindas é esse aqui, A Seranda das Mulheres Sábias. Um outro livro com insights poéticos lindos de você ler é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Olhem isso aqui. Por que ele não está falando sobre autoconhecimento aqui, gente? Tirar-se a ferro de si mesmo. Outro livro de poesia que eu amo e talvez seja um dos meus preferidos é esse aqui, The Brontes. São poemas escritos pelas irmãs Brontë. E o meu preferido se chama No Coward's Soul is Mine. Minha alma não é covarde, não tem tradução, não tem aqui, está em inglês. Nesse poema, ela fala sobre a coragem da alma em frente à morte. A gente precisa saber que a Emily Brontë, ela ficou doente por muito tempo antes de morrer. E eu acho que foi nessa energia, nesse sentimento. E é um sentimento que todos nós sabemos qual é, né? Que é igual para todos. A mortalidade. John Keats, também é um livro dessa mesma coleção aqui, Every Man's Poultry. E é bem difícil, tá gente? O Keats, ele tem muita coisa assim, naturalista, ele fala muito sobre a natureza, ele descreve muito. Para quem não tem, em inglês é meio difícil, tá? Mas, é uma forma de você ver a vida. Ariel, da Sylvia Plath. A Sylvia Plath, ela tem poemas, gente, muito intensos assim, sabe? Mas, eles são muito importantes para a mulher que está trabalhando a sua sombra, inclusive. Está tentando entender os seus defeitos, as suas auto-sabotagens. É muito interessante você tentar sentir um poema da Sylvia Plath. É pesado, é intenso. Mas, tem um momento para ele, para eles, para esses poemas, né? Escute as feras. Isso é prosa, mas é uma prosa extremamente poética, gente. É a história de uma mulher que foi mordida, né? Foi atacada por um urso lá na Sibéria. Ela era uma especialista, né? Uma estudiosa. E, no meio da floresta, ela foi atacada e desfigurada pelo urso. E esse livro é a tentativa dela de entender e ressignificar todo esse trauma na vida dela. E ela tem momentos de uma poesia linda nesse texto. Observo os barcos e suas correntes enferrujadas que desaparecem sob a superfície da água. Penso que mais vale aceitar minha inadequação, me atracar a meu mistério. Os barcos flutuam e eu me lembro dos instantes de fulgor após o combate. A evidência da floresta. A evidência que faz com que eu decida não morrer. Quero me tornar uma âncora. Uma âncora bem pesada, que afunde até as profundezas do tempo antes do tempo. O tempo do mito, da matriz, da gênese. Um tempo próximo daquele em que os humanos pintam a cena do poço na caverna de Lescal. Um tempo em que eu e o urso, minhas mãos nos seus pelos e seus dentes na minha pele, passamos por uma iniciação mútua. Uma negociação a respeito do mundo no qual vamos viver. Os barcos flutuam e eu visualizo essa âncora desaparecendo num espaço que me precede e que me funda. Digo a mim mesma que, se eu atracar minha embarcação nesse tempo, ela não vai mais derivar. Vai ondular sobre a superfície viva do presente. Eu me arrepio. Gente, eu estou arrepiada aqui. Sem palhaçada, eu estou arrepiada. Esse texto é bem difícil de ler, sabe gente? Se você não está bem, não leia, escute as feras. Mas se você está precisando de... Se você passou por um período e você está melhorando, né? Você já não está mais tão... Tão... Enfiada no poço, tá? Mas você já está se curando. Esse livro fala de cura. De transformação e regeneração. É um livro meio Fênix. Sobre você ser a Fênix. Então, assim, eu acho... E é escrito dessa forma extremamente poética. Que é o que a poesia faz com a gente. Tocar esse lugar. Meu Deus. Eu consigo sentir. Por isso eu digo, meninas. Que ler poesia é fundamental. Uma mulher que quer estar no seu feminino. Porque é um sinal, às vezes, até, de que você está com algum... Alguma dificuldade muito grande com a energia feminina. Um certo ressentimento ou uma repulsa à poesia. À sensibilidade. Recentemente, eu li O Jardineiro que tinha fé. Da Clarissa Pincola Estés. E olha que lindo que ela diz aqui. Uma oração. Recuse-se a cair. Se não puder se recusar a cair. Recuse-se a ficar no chão. Se não puder se recusar a ficar no chão. Eleve o coração aos céus. E, como um mendigo faminto. Peça que o encham. E ele será cheio. Podem empurrá-lo para baixo. Podem impedi-lo de se levantar. Mas ninguém pode impedi-lo de elevar seu coração aos céus. Só você. É no meio da aflição que tantas coisas ficam claras. Quem diz que nada de bom resultou disso. Ainda não está escutando. E esse livro. Essa fábula é exatamente sobre... Também escute as feras. É uma coisa parecida. É sobre você ser capaz de se resgatar. Enfim, meninas. Eu estou terminando esse vídeo super arrepiada. Porque eu não consigo ler essas coisas e não me sentia toda tocada. 100%. E nem sempre foi assim. Houve uma época em que eu não lia poesia. E eu tinha um certo ressentimento de ter que ler poesia. Para que isso? Qual o objetivo de ler poesia? Não tem uma história que ninguém está me contando aqui. Não tem um personagem interessante. Objetivo? Nem tudo tem que ter um objetivo. A intenção da poesia é que você lembre o que é excepcional sobre ser humano. É isso. Uma forma de criar uma ponte entre o mundo interior de uma pessoa e o que há do lado de fora. É uma forma de calar o mental, o racional e dar voz a essa outra parte da nossa natureza que é muito mais instintiva. Fazer algo do profundo inconsciente para a materialidade e despertar isso no outro. Eu espero que vocês deem uma chance na poesia, na caminhada de energia feminina de vocês. Porque a poesia trabalha a sensibilidade, a receptividade, a capacidade de receber, a capacidade de ser penetrada. Quando você lê a prosa, ela é muito, você penetra a história. Mas a poesia exige que você se abra para ser permeada por ela. E por isso é algo extremamente feminino. Não interessa quem escreveu, se foi um homem, se foi uma mulher. Não interessa. O que ela cria é uma sensação, é uma harmonia, é uma energia feminina. É isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Eu tinha prometido. Várias meninas me cobraram isso. Você falou que você ia falar lá na semana do carnaval e você não falou. Então está aqui agora. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.